Fala pessoal que acompanha o canal RF Turismo galera estamos aqui para mais um vídeo no canal se você não é inscrito ainda te convida a se inscrever tá e no vídeo de hoje galera a gente vai tá falando aí é falando não né mostrando para vocês aí a câmera Osmo Pocket tá como que se sai aí a questão de qualidade estabilidade no carro é a primeira vez que eu vou usar ela no carro nunca tinha testado ela no aqui no carro né gravando a a parte interna e depois ainda vou fazer um esqueminha para ver se consigo gravar a frente para ver se fica bacana também mesmo já tendo a a dashcam aqui inclusive esqueci de ligar ela deixa eu ligar aqui segurança mais é para a gente ver como se sai aí esqueci o cartão para gente ver como se sai essa qualidade aí questão de estabilidade beleza então vão acompanhando o vídeo aí se você não é inscrito ainda clica aí embaixo já se inscreve já deixa aquele like e se assistir o vídeo até o final deixa aquele comentário aí o que você achou é só da qualidade da imagem beleza para quem tem essa câmera aí sabe que é uma câmera bem bem pequena mas a qualidade dela é impressionante primeira vez que eu gravei um vídeo com ela quando ela chegou eu fiquei impressionado com a qualidade de imagem que essa câmera tem é muito boa e aí eu queria sempre eu sempre quis fazer um um teste aqui dentro do do carro para ver como que ia sair né por causa do balanço do carro para a gente saber se quando precisar gravar um um conteúdo mais com como um bate-papo aí e a gente saber se dá certo então a gente tá gravando esse vídeo aí e espero que vocês deem se esse feedback aí para gente falando se realmente fica legal a imagem o áudio o áudio eu vou eu tô gravando não sei se está dando para ver aí eu tô com o microfone zinho aqui esse microfone para celular tá gravando aqui não tô deixando gravar no celular porém eu vou ver se sai legal o áudio dela né vai vai ter parte que eu vou descrever no vídeo qual é o áudio que tá sendo gravado no microfone qual o áudio que tá sendo gravado pela câmera tá lembrando que eu tô com os vidros os vidros abertos e o barulho que tá tendo aqui ao redor no trânsito vai vai ficar no vídeo aí barulho de moto principalmente então vai captar bastante aí o barulho externo tá beleza e antemão já quero agradecer pessoal a todo o pessoal aí que vem se inscrevendo aí no nosso canal né vem comentando compartilha compartilhando com a gente aí essa essa honra aí né deixando seu comentário e deixando seu like cada vez que você se assiste o vídeo deixe seu comentário e deixa o like o youtube acaba entregando esses vídeos para pessoas que ainda não são inscritas no canal tá então isso ajuda bastante a gente já tá crescendo aí a gente chegou na marca aí última vez que eu olhei de 808 inscritos obrigado então a gente tá na luta aí é em busca da monetização do canal tá e vamos vamos correndo aí devagar né e a gente chega lá então agradeço aí a cada um de vocês que tem acompanhado a gente aí e agora eu tô indo tá fazendo ali né na no serviço que eu faço de final de semana que é a limpeza de piscina você já viram vídeo aí no canal quem tem interesse eu vou tentar deixar no card aqui o vídeo como aspirar uma piscina tá é ali para o lado de moema vai dar mais ou menos uns 20 30 minutos de vídeo qualquer coisa se eu não tiver mais assunto para falar eu deixo rolando uma música tá e de fundo aí mas é bem interessante aí o esse conteúdo aí conversando lá com vocês e a gente eu tô me programando aí para quando a gente atingir aí a a meta dos mil inscritos né a gente fazer uma live aí vai interagindo com todos os inscritos aí e bater um papo né com o pessoal que tem acompanhando a acompanhando a gente aí é bem bacana a gente eu acompanhei a live do calor da Bahia um abraço calor fez um sucesso danado danado a live do homem a gente acompanhou aí a live dele foi bem bacana ficou do início ao fim a gente vai puxando umas perguntas ali e o pessoal vai desenvolvendo um papo né e acaba ajudando aí a a live é durar mais então espero que quando eu fizer a live aí o pessoal tenha é bastante pergunta aí interagir interaja né para a gente conseguir manter a live por um tempo bom aí que além de ajudar aí nas horas né do canal é o youtube entrega mais também então é bom quando você começa a fazer live que o pessoal vai vai é comentando né e interagindo lá ajuda muito então espero que na primeira live que eu faço aí né esses dias eu fiz um testezinho aí poucas pessoas perceberam que eu não coloquei em nenhum lugar era só para ver se funcionava mesmo o programa minha aqui que eu ia usar para fazer a live e funcionou muito bem eu testei tanto no facebook quanto aqui no youtube e deu deu um resultado bacaninha eu gostei então é a gente já está chegando próximo ainda e quando a gente bater esses mil inscritos aí para comemorar a gente vai fazer essa essa live aí para bater um papo com vocês beleza e o dia hoje está ensolarado pessoal aqui em são paulo é logo pela manhã até umas nove e meia dez horas ainda estava um tempo fechado parecendo que ia chover e agora abriu um solzão aqui mas mesmo assim tá frio ainda eu tô de de casaco aqui tá aquele sol com misturado com friozinho sabe um clima muito bom eu particularmente gosto muito desse clima tipo um pouco frio e o sol batendo sem chuva quando chove é o negócio fica estreito igual falou gonzaguinha papuf negócio fica estreito aqui em são paulo questão de trânsito e trava tudo e você anda a dez por hora dependendo da localidade ou até menos eu lembro que aquela região do socorro ali né próximo ao mercado cá santa marco ali na região de santa marco é que tem muito esse problema mesmo se não tiver chovendo em dia de semana ali em horário de pico é bem complicado quando eu morava naquele lado ali que eu vinha trabalhar no nesse serviço que eu tô hoje né já tô a vai fazer dez anos já que eu tô aqui nesse serviço graças a deus e eu morava lá próximo ao jardim Ângela então eu pegava toda aquela extensão ali do do socorro né e da da Guarapiranga e para quem mora lá para o Ângela mesmo já dá para ir direto pelo pelo pela emboimirim mas eu não pegava eu entrava ali na divisória antes do e no terminal Guarapiranga eu esqueci o nome acho que é eu acho que a estrada de Guarapiranga o nome eu esqueci eu não lembro se alguém que mora por essa região aí que vai assistir no vídeo e poder confirmar aí nos comentários se realmente é a estrada de Guarapiranga eu não lembro faz mais de seis anos que eu saí de lá eu morava com meu irmão lá foi logo quando eu cheguei aqui em São Paulo e aí eu não eu não lembro se é a estrada de Guarapiranga eu não lembro cara se alguém souber aí poder colocar aí nos comentários eu agradeço tá então era bem complicado pessoal eu tinha que sair de casa cinco da manhã para pegar o ônibus para chegar oito aqui no serviço e quando sair era a mesma coisa né e por se tratar da volta ser um pouco pior tinha vez que eu saia daqui do serviço cinco horas da tarde e chegava em casa oito nove dez horas dependia muito de como estava a situação bom pessoal continuando aqui vocês estão vendo que a imagem está mais próxima agora eu também estava testando aqui é deixa eu ver se está gravando não está eu estava testando também essa lentezinha aqui ó pro Osmo Pocket é uma lente que ela abre né deixa o ângulo mais aberto e aí eu disse vou em certa parte do vídeo eu vou tirar para mim comparar depois né qual que fica melhor se vocês puderem deixar aí também no comentário eu agradeço tá como que ficou se fica melhor a imagem agora com a lente da câmera mesmo fica mais aproximada a gente percebe ou se fica melhor com a com a lente grande angular que ela expande né um pouco o espaço aí acaba captando mais deixa eu até levantar um pouquinho a câmera aqui para pegar mais aqui em cima e aí vocês me falam aí no comentário como fica melhor fica melhor sem a lente ou com a lente beleza bom eu nem lembro mais o assunto que eu estava falando né eu estava falando de quando eu morava lá para o lado do do Jardim Angela era bem antes é Jardim Nakamura agora que eu lembrei e aí pessoal é era bem difícil uma época aí bem bem complicadinha peguei greve de de ônibus também teve uma vez eu lembro que teve uma vez que eu fui né eu consegui sair daqui do do Jabaquara e chegar até até o terminal Guarapiranga só que eu saia daqui né do terminal Guarapiranga do terminal Jabaquara no ônibus e lá no quando chegava lá no Guarapiranga né esse ônibus ia até o terminal Guarapiranga e de lá do Guarapiranga eu pegava uma perua para casa aqueles micro ônibus mais pequenos e aí nesse dia eu lembro que teve uma greve lá do pessoal dos ônibus né e não tinha perua mais para ir para casa então era oito isso era oito horas da noite e eu andei aí eu não posso dar uma exatidão mas eu acho que em torno de uns dois três km para poder chegar em casa a pé isso porque não tinha realmente não tinha ônibus e como o meu irmão também trabalhava até tarde né ele não conseguia buscar mas foi bem cruel esse dia porque ainda estava chovendo não estava chovendo forte mas estava chovendo e aí eu lembro que eu cheguei em casa todo molhado mas faz parte a gente passa por algumas coisas na vida e parece que é um destino para a gente sabe é um aprendizado também e aí depois eu mudei para cá né para morar aqui no no trabalho que eu estou hoje graças a Deus esse problema de condução aí graças a Deus a gente não enfrenta mais mas foi bem bem complicadinho aí e você imagina eu tinha acabado de chegar em São Paulo fazia pouco tempo né fazia coisa de três quatro meses né falando assim é para pegar a condução eu não conhecia né os locais aqui qual ônibus que ia hoje hoje em dia a tecnologia a tecnologia avançou muito e você com o celular na mão você bate os quatro cantos de São Paulo sem conhecer nada né mas no tempo quando eu cheguei aqui em São Paulo em torno de 2011 a tecnologia não era tão avançada assim igual a hoje os celulares aí é né e aí eu teve uma vez que eu peguei o ônibus né e fui vim para esse lado aqui de Moema peguei o ônibus errado e aí eu me perdi não sabia onde eu estava eu tive que pedir um auxílio aí a uma base policial para eles me falarem qual ônibus que eu tinha que pegar para poder chegar no terminal Jabaquara e ainda depois voltar um pouquinho mais para entrar no meu trabalho então ficou uma épocazinha aí que até pensei em ir embora do Nordeste mas graças a Deus a gente superou isso aí né é que assim não sei se isso acontece com todo mundo né que vem a primeira vez de lá para São Paulo para morar aqui mas comigo pelo menos foi assim quando você chega numa cidade grande que você não conhece nada e também não tinha amigo não tinha ninguém aqui era só meu irmão né você vai pegando amizade com o tempo aí você fica meio é como se fala assim meio perturbado né não conhece ninguém não tem direção não conhece nada então acaba meio que é criando aquela expectativa reversa né você não conhece ninguém eu pensei logo em voltar lá para o Nordeste fiquei aí os três meses primeiro aí foi eu só pensava nisso só pensava em ir embora de novo porque não conhecia nada mas aí com o tempo a gente vai conhecendo as pessoas né vai pegando amizade e aí a gente vai aprendendo as coisas a gente vai aprendendo aí a conviver aí na cidade grande né e vai aprendendo aí pros lugares e aí depois você acostuma então hoje qualquer lugar de São Paulo que eu quero ir se consegue hoje em dia a facilidade tá muito grande por conta da da tecnologia que ajuda aí tanto é que a primeira vez que eu fui pro Nordeste eu nunca tinha nem pegado uma rodovia com carro pra falar a verdade e aí coloquei no GPS a minha cidade natal fui embora e com três dias eu tava lá tudo certinho beleza pessoal eu tô chegando aqui no no local que eu tenho que ir né e aí eu agradeço a vocês aí que ficaram no vídeo até agora então se você não é inscrito te convido novamente a se inscrever se você chegou agora no canal e tá conhecendo a gente aí tem uns conteúdo legal aí então se inscreva aí embaixo e deixe seu comentário deixe seu joinha e tamo junto até o próximo vídeo valeu!